Não tem games de volta Então gurizada dessa vez mais um jogo da série Copa América da vida real então Vamos lá no modo estrela em 5 minutos como eu sempre faço Vamos fazer a semifinal entre Paraguai e Argentina Essa semifinal que promete muito gurizada Porque os dois times estão muito bem E quem ganha essa daí vai para a grande final Contra o Chile que eu vou estar trazendo aqui também A partida contra o Chile vai ser em duas plataformas Eu vou fazer no FIFA e no PES Deixa a prorrogação e o pênalti desligado Prorrogação não Pênalti direto Porque é Copa América fazer igual então Vamos lá gurizada Vamos lá então gurizada Começa o jogo Argentina e Paraguai Vamos lá Campagnaro Sabaleta Lançou lá para o Higuaí Para o Enzo Pérez Enzo Pérez Lançou de baixo não deu Enzo Pérez Vamos lá Enzo Pérez não desiste da bola Enzo Pérez vai querer invadir Enzo Pérez Invadiu a grande área Vai bater não deu Afasta a zaga Poxa Pro Mascherano Vai bater daí Mascherano Defendeu o goleiro Viral Olha ali sobrou Pro Osor Pérez a bola Para o Higuaí Para o Higuaí Osor Pérez Quase Quase Olha lá Sobrou pro Nossa velho Lembrando que o nome dos jogadores Paraguai estão muito errados Então né Olha lá Olha lá Pega a bola Sério João Romero Olha ali Não faça isso De Maria Higuaí Messi O menino Messi O menino Messi Não deu Olha o Messi Cara Tá na raiva Tá na noia O Messi Saiu atrás da bola Cara Lançou errado Lançou errado Lançou errado Nossa bola Olha ali Já saiu contra-ataque O time da Argentina É o Higuaí com a bola Vai lançar lá pro Agüero Pro Agüero Não deu a bola Não deu Exo Pérez Lançou pro Agüero Pro Higuaí Higuaí Messi Nossa senhora É muito jogo Que tem pela frente Agüero não consegue Chegar na bola Aligaray Vamos em cima Vamos em cima Vamos em cima Foi o Pagnaro Ah não foi Tira a bola Tira a bola Daí Messi Tira a bola Messi Olha lá Cruz de Maria Cruz de Maria Vai lançar A bola Não deu Pega a bola Daí Garay Exo Pérez Pro Agüero Não deu Não deu O jogo tá pegado Tá lá e cá Jogar na nota No bala estrela Não é fácil não Mesmo ser do Paraguai Olha lá Agüero Exo Pérez Pro Agüero Vai bater Bateu Nossa senhora No travessão E termina O primeiro tempo No travessão Aquela bola Da Agüero E assim é um Bolaço Ginizada Dois chutes a gol E 55% Da pós de bola Está para o argentino Estamos Na frente Ginizada Estamos na frente Só resta fazer o gol Pro Messi Pro Di Maria Lá pro Iguaí Não deu Interceptou A zaga Olha lá Olha lá Olha lá Sai bola Sai bola Sai bola Sai bola Oh cara Me deixou Louvago Aqui velho Ah cara E pãozinho Só mano Não foi nada demais Sabaleta Tocou ali pro Mascherano Tranquilidade Que eu sou Pérez Di Maria Iguaí Olha Iguaí Olha Iguaí Olha Iguaí Correu ali pro Di Maria Não deu Toca essa bola Daí Toca essa bola Daí Olha o Di Maria Olha o Di Maria Quer brincar Olha o Di Maria Quer brincar Quer brincar Di Maria Tocou ali Mascherano Lá embaixo Pro Agueiro Lançou pro Iguaí Mas não deu Tempo Perdeu o tempo Ali Vamos marcar Em cima Vamos marcar Em cima Di Maria Nesse Tocou pro Iguaí Pro Agueiro Pro Iguaí No final do jogo Vai marcar GOOOOOOOL É da Argentina Com isso Toque de bola E pro jogadores Argentina No finalzinho do jogo O Bessinho Continua aí O Iguaí Que dá pelo Ali com o Ameiro E tem um toque Mágico ali Do Iguaí Só empurrado Uma cavadia Pro fundo do gol O Argentina 1 Paraguai 0 E vai terminar o jogo A Argentina Vai para a final Contra o Chile Vamos lá Gurizada Vamos lá Termina o jogo Argentina Classificada Para a final Então gurizada Não se esqueça De deixar aquele like Se inscrever no canal Também Que ajuda bastante E nos vemos No próximo vídeo Que eu vou fazer A final Entre a Argentina E Chile Que vai ser feito No FIFA E no PES 2015 Então Não se esqueça De deixar o like Se inscrever Para não perder Nada do canal Está vindo Muita coisa Interessante Então Nos vemos No próximo vídeo Obrigado E Falou